É verdade que o senhor libera presos de justiça sem a comunicação devida à justiça, ou seja, ao juiz da vara de execuções penais? Olha, eu fiquei, fui surpreendido realmente com essas acusações feitas a mim, mas é a tal história. Nós temos, a imprensa muitas vezes fala bem do nosso trabalho, outras vezes fala mal. Acredito que tenham sido denúncias feitas por alguém que está insatisfeito com nossa administração, mas estamos aqui para nos explicar, não sei se justificar, mas para explicar à população o que realmente está acontecendo. Nós temos que mandar o homem em sua residência para prestar assistência a um filho que está doente, a mãe, a esposa, né? E nós temos mandado. Alguns, como bem manda a lei, com escolta, certo? De acordo com o tamanho da pena dele, de acordo com o seu comportamento aqui dentro, esse homem, por mais perigoso que seja, como chamam presos periculosos, eu não gosto de usar a expressão, chamo presos mais nervosos, esses vão escoltados com escolta reforçada, vamos dizer assim. Outros disciplinados, mais comportados, a gente manda às vezes até sem escolta. Por quê? Porque a gente sabe que esse homem vai e volta, porque a gente conhece o seu comportamento aqui dentro. Eu acredito que seja também um trabalho social de nossa parte, certo? Nós fazermos isso, darmos assistência ao preso. Eu tenho três que trabalham comigo aqui na administração. Esse que está no computador, que vocês podem observar, Carlos Guimarães, certo? É um preso de justiça que a gente observa que ele já se reintegrou praticamente à sociedade, pelo seu comportamento, pelo seu trabalho. Nós temos um outro que trabalha na parte burocrática, o Mauriton José, e temos Márcio Saraiva, que trabalha aqui conosco na parte de arquivo. Então, se eu não tenho, infelizmente o Estado não tem recurso, não tem condições de me mandar funcionários civis para trabalhar conosco aqui, eu sei que não é uma falha do Estado, mas sim uma carência, uma carência. Então, nós temos que aproveitar o trabalho desses homens. E eu não nego para a sociedade, não nego para a população, não nego para a Justiça, não nego para o Secretário de Interior e Justiça, não nego para o Governador do Estado. Esse pessoal merece uma recompensa. Tem algum preso foragido que foi beneficiado com alguma autorização por o senhor e que foi desmerecedor de sua confiança, Major? Não, nós temos um caso recente do Clidenor Miguel dos Santos, certo? Eu estou amparado, esse eu estou amparado por lei, porque o artigo 37 da mesma lei das execuções... Diz que há um ano ele pediu um benefício para ir aqui fiscalizar uma comida aqui na penitenciária do pavilhão feminino, e ele foi ingrato com o senhor, o senhor não teria, inclusive, nem determinado escolta, porque ele iria aqui apenas e vinha demonstrando boa conduta, e até hoje ele não voltou. Diz que há um ano, e só agora que o fato está sendo tomado conhecido, o fato está sendo notificado, informado à vara de execuções penais. Foi muito bom você frisar um ano, porque eu estou aqui há cinco meses. Como é que faz um ano que eu autorizei esse homem a sair daqui do presídio? Quer dizer, é uma incoerência, é uma falta de lógica, não é? Eu tenho 20 anos de polícia, se eu fosse um corrupto, eu moraria numa mansão na Zona Sul, eu tinha um carro do ano, talvez até importado, e qual é o meu carro? Uma Marajó 85, que hoje está até na oficina quebrada, e moro aqui na Zona Norte, porque não tenho condições de pagar uma casa na Zona Sul. Esse celular, porque vivo do meu trabalho, esse celular não é meu, esse celular é da Secretaria de Interior e Justiça, que o secretário, usando o bom senso, depois desse problema que houve, alugou, esse celular é alugado pela Secretaria para o diretor do presídio. A partir de agora, eu ponho meu cargo à disposição. Estou aqui à disposição do secretário. Se ele continuar confiando no meu trabalho, eu permaneço, não vou pedir para sair. Obrigado. Obrigado. Obrigado.